Olha aí pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como vocês podem estar ganhando 9 Limited UGC Link de todos os itens né galera, que eu mostrar aqui vai estar na descrição Então sem demoras eu vou pedir pra você deixar aquele like que é muito importante mesmo Muitos de vocês esquecem, então eu tenho que ficar repetindo em todos os vídeos E se você quiser ganhar sempre novos itens gratuitos, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho E sempre confere o canal porque tem muitos vídeos todos os dias aí que você pode não ter percebido Mas se você for no canal você vai ver todos os novos vídeos aí do canal E você vai poder ganhar muito mais itens do que ficar esperando as notificações do Youtube né Então bora lá Galera, o item número 1 é uma orelha de coelho, tem 1500 cópias Esse item você ganha nesse mapa, o link do mapa tá na descrição Aqui galera você vai clicar aqui em Limited UGC, no item como vocês podem ver Tem 3 missões, as missões é a mesma, é você alcançar as ilhas Você tem que alcançar a ilha né galera aqui do doce, a ilha medieval e a ilha noturna E na hora que você alcançar isso você clica aqui, compra e vai ganhar o item Pra jogar o jogo é muito simples, você espera o tempozinho ele acabar, vai clicando pra você ganhar velocidade E aí vocês vão indo pessoal, e aí nesse caminho aqui vocês vão indo até você desbloquear né galera aí As ilhas necessárias E quando você desbloquear as ilhas necessárias pessoal aí ó, vai aparecer isso aqui pra você ó De clique, você clica né pessoal pra ganhar velocidade Você também pode comprar animais de estimação com dinheiro que você consegue né galera jogando o jogo aí Aí na hora que esse tempozinho aqui acabar pessoal né, vai começar a corrida E aí você vai indo né pessoal aí, e conforme vocês vão evoluindo vocês vão indo né galera até as ilhas necessárias E vai demorar né pessoal aí, aí ó como vocês podem ver começou aí vocês vão indo Na hora que você completar então né galera, essas 3 missões você clica aqui, compra o item E você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Agora galera, o segundo item é esse daqui né pessoal E esse daqui, que é o terceiro item Esses dois itens você ganha no mesmo mapa Então temos a coroa que é 8 mil cópias E o chifre que também é 8 mil cópias Você ganha nesse mapa, o link do mapa tá na descrição Galera, esses vídeos não tem edição Então né galera, eu tô gravando aí sem né galera editar né galera, sem corte né Então já deixa aquele like aí galera, que eu não posso errar esse vídeo né Senão vai errado mesmo né galera aí Então bora lá né, então pra ganhar esses dois itens você vai vir nesse mapa aqui Já gravei vários vídeos aqui né pessoal Então muita gente já deve tá evoluído aqui Então pessoal ó, o chifre aqui e a coroa é aqui Galera, o chifre, você tem que matar o boss noob uma vez E matar o boss cowboy uma vez E né galera, comprar egg e conseguir 95 egg lendário Galera, esses noob né galera, o pet noob Você consegue aqui ó, no início Esse aqui ó, o pet noob não, o boss noob né galera É esse daqui Aí vocês vão ganhando ponto clicando E na hora que você tiver recomendado você ataca Se você vencer, vai contar né galera um ponto aqui Você vai ganhar aí, é, as, os troféus pra você poder ir pra outra área Pra você poder encontrar né galera aqui ó, o chefe cowboy E os pets galera, você ganha né galera aqui, troféu Quando você ganha dos mob E aí os pets você vem aqui, aí você compra E o lendário é esse daqui Aí você vai comprando até você conseguir todos os lendários necessários Quando você conseguir completar as três missão Você clica aqui e compra o item Tem pouquíssima cópia né galera aí Mas eu ia gravar né galera da coroa Então já aproveitei pra falar do chifre, tá bom? E a coroa galera, é basicamente a mesma coisa Você tem que deltar o boss noob uma vez O boss cowboy uma vez E o boss etio uma vez Mesma coisa que eu expliquei pra vocês galera Vocês vão deltando aí os mob né, os nomes De cada mob que você precisa Vai tá escrito aqui ó Vocês vão derrotando Vão ganhando troféu E depois vocês vão pras outras áreas Pra encontrar os demais Na hora que você completar E você compra o item né galera E você vai ganhar né galera aí O item que você comprou né galera Que seria esses dois aqui né Se você conseguir completar a missão Tá bom? Galera, o próximo né galera Que é esse daqui Pessoal que seria o número Deixa eu ver Um Aqui né galera Eu vou até confundir Então eu não vou falar mais não Porque senão eu vou esquecer Então esse item galera aqui É o número 4 né galera Desses que eu mostrei pra vocês Tem 5 mil cópias galera E você ganha Esse mapa O link do mapa tá na descrição Né Tô tentando ser o mais rápido possível né galera Mas como é muito item né galera Esse vídeo vai ter mais ou menos Uns 15 minutos Mas é bastante item né pessoal aí Então vocês vão vir aqui no mapa Vocês vão esperar E galera Pra completar essa missão Pra ganhar o item É você né galera aí Fazer a mesma missão Pra vocês lá do início né galera Que é você alcançar Algumas ilhas É basicamente a mesma coisa pessoal É o mesmo estilo Aqui né pessoal Deixa eu ver onde tá o item O item fica Deixa eu ver Eu já me perdi Porque é tanto item galera Aqui que eu não tô vendo Onde que tá Aqui galera Tá bem aqui ó Limited o GC E aqui tem as 3 missão Galera A primeira missão É você alcançar A ilha doce né galera Dos doce A segunda missão É alcançar a ilha Tecno né galera Aqui sei lá como se fala isso A terceira missão É você alcançar A ilha escola Acho que é isso galera E aí quando você alcança Galera Essas ilhas aí Vai contando aqui Tá bom É a mesma coisa galera Vai aparecer pra você clicar Você vai clicando Vai ganhando ponto Você pode comprar pet Com as moedas que você ganha Aí na hora que desbloquear Aqui né galera Vocês vão indo E aí vocês vão né galera Jogando o jogo Vocês vão alcançando as ilhas Mas vai demorar galera Aí pra você completar Essa missão Então vocês vão fazendo isso aí Aí na hora que vocês alcançarem As ilhas necessárias né galera Você vai completar aqui As 3 missões Você clica aqui Compra o item E você vai ganhar né galera Esse item aqui Tá bom Agora galera O item número 5 Né pessoal aí É o número 5 É esse daqui Tem 5 mil cópias também E você ganha Nesse mapa O link do mapa Tá na descrição Né pessoal Pra ganhar esse item aqui Pessoal Tem 3 missõezinhas também Parecida com essas daqui Que eu mostrei pra vocês Anteriormente né galera Então tá esperando aqui né galera Uma pra carregar E é isso né pessoal Se vocês querem mais vídeos assim Mostrando vários itens gratuitos No mesmo vídeo né Desses limiteds né galera Já deixa aquele like aí Porque se eu for gravar um por um galera Demora muito mais pra sair no canal né Então bora lá Espera aqui uma pra carregar Né Vou clicar aqui pra ser mais rápido A missão né galera Do item fica Deixa eu ver aqui ó Como vocês podem ver Vocês clica Tem 3 missão Primeira missão galera É você Completar 2 mil corridas Então conforme vocês vão jogando o jogo Vocês vão completando as corridas né É A segunda missão é você alcançar O mundo espacial A terceira missão é você alcançar O rio Céu É o mundo do rio Rio Céu É alguma coisa desse tipo Vai tá escrito aqui Aí galera Vocês vão fazendo a mesma coisa Que eu mostrei anteriormente Vocês vão clicando Pra ganhar ponto Na hora que acabar aqui né galera Vocês vão indo É a mesma coisa que eu mostrei né galera Nas outras missões aí Né pessoal aí E aí conforme vocês vão jogando Vocês vão ganhando ponto Vocês vão ganhando aí né galera Dinheiro pra comprar animal e estimação E vocês vão comprando né pessoal Na hora que começar aqui Vocês esperam né galera E aí vocês vão jogando né pessoal Aí vocês vão completando as corridas E vão alcançando essas áreas aí Na hora que você alcançar né galera Aí as áreas necessárias E completar 2 mil corridas Vai desbloquear pra você clicar aqui Você clica compra E vai ganhar né galera Esse item aqui Tá bom Galera O próximo item Que é esse daqui Né Deixa eu ver aqui É o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 É o número 6 Esse item pessoal Tem 2.500 cópias Né pessoal aí Né Então galera É o seguinte Esse item você ganha nesse mapa O link do mapa tá na descrição Aqui também tem algumas missões Né pra você fazer Né pessoal aí Eu tô olhando aqui do lado Né pessoal Porque tem aqui né galera É escrito né galera Basicamente o roteiro Pra gravar aqui Pra me saber né galera As missões né Então aqui pessoal É o seguinte Vocês vão clicar bem aqui ó Deixa eu ver aqui ó Onde tá escrito Free O GC E aqui tem 3 missões Pra você fazer Primeira missão É você né galera Jogar por 6 horas o jogo Ó galera ó O salvamento aqui Você tem Então você pode sair do mapa Que tem salvamento Tá bom Então a segunda missão galera É você completar O hobby né pessoal aí O parkour né galera 50 vezes Então vocês vão jogando aí né galera Vocês vão completando Até ali ó Ali é o final Como vocês podem ver Tá bom E aí pessoal A terceira missão É você né galera aí É Conseguir né galera O bloco da sorte 15 vezes Esse bloco da sorte Pessoal é assim que funciona Tá vendo aqui em cima Tem uma porcentagem né pessoal E tem tipo Você começa com 0 barra 50 E tem aqui O bloco É o bloco da sorte É o bloco da sorte Esse bloco da sorte Pessoal vocês vão completando ó Conforme vocês vão completando Os caminhos Vai contando aqui ó Então temos ali o 1 Esse aqui é o 2 Ó como vocês podem ver Galera é muito simples E aí no final né galera Quando você tiver 50 barra 50 Você vai tá bem ali ó Tá vendo lá o bloco da sorte Aí você vai tá lá E lá né galera Você vai esperar alguns minutos Pra desbloquear o bloco da sorte Pra você clicar né galera Interagir E aí você vai conseguir Um item aleatório pro mapa né pessoal E aí vai contando aqui Tá bom pessoal Então o que vocês vão fazer Aí galera Vocês podem esperar Pelo que eu vi lá Quando você adquire o bloco da sorte Uma vez Você tem que esperar 10 minutos Parece que você pode esperar lá Pra você pegar Um novo bloco da sorte Mas como você tem que completar 50 vezes né pessoal Aí Vocês né galera Vão completar uma vez E aí vai ter pra você resetar né pessoal E você vai resetar E você vai aparecer aqui E você fica fazendo isso né pessoal E assim você vai completar né galera Aí a missão do parkour 50 vezes E pegar o bloco da sorte Conforme vocês vão completando O tempozinho vai acabando E você vai lá né galera Interagindo a caixa e vai pegando Na hora que você completar então Essas 3 missões Você vai poder clicar aqui Comprar o item né galera E você vai ganhar esse item aqui Tá bom Agora galera O item número 7 né pessoal Aqui É esse daqui Tem mil cópias E o item número 8 Também né galera Esse aqui tem 3 mil cópias E o item número 9 Galera tem 5 mil cópias Esses 3 itens Você ganha nesse mapa Tá bom pessoal Então por isso que eu mostrei pra vocês Vocês ganham todo No mesmo mapa Então esse aqui vai ser bem rapidinho né pessoal Porque é tudo no mesmo mapa E as missões São bem simples Mas né galera Não quer dizer que seja fácil né pessoal Então esse aqui são os 3 últimos itens né pessoal Aí desses 9 Então agora espera aqui Espero que esse vídeo não tenha Ficado muito demorado né galera aí Mas bora lá né galera Então a primeira missão né galera aí É Vocês vão clicar aqui galera Tá vendo aqui ó Em frio GC Aqui tem todos os itens que tem nesse mapa Então pessoal O do cowboy né galera Que é o chapéu de cowboy É esse daqui ó Vocês clica Tem duas missões A primeira missão é você derrotar né galera 50 vezes Né galera aí O chefe cowboy né galera Aí o NPC cowboy Esse NPC galera É Eu creio que você vai ter que ir evoluindo Pra encontrar Porque ele não tá aqui Então vocês vão atacando esses NPCs normais Que você ganha ponto clicando aqui ó Você pode usar o auto também né galera Pra você atacar os mobs Ou pra ganhar ponto aqui Então é bem facinho Só que demora E aí pessoal É o seguinte Vocês tem uma certa quantidade de força né galera Que aqui mostra ó Né Aí na hora que você tiver Você ataca Se você vencer Vai contar né galera aqui Né pessoal Se for do cowboy E vocês vão ganhando Os troféus Pra vocês desbloquearem né galera Aí as próximas áreas Tá bom Como vocês podem ver A próxima área Deixa eu ver Eu acho que é aqui ó Ah é desse lado aqui ó A próxima área 15 mil troféus Que você ganha de autônomo Tá bom Então aí pessoal Vocês derrotam né galera 50 vezes Quando você encontrar o mob Né galera Que cowboy E a segunda missão pessoal Essa daqui é bem complicada Galera Esse item já lançou já faz alguns dias Né E pouca cima a gente ganhou Por causa dessa última missão aqui Né galera Aqui tá falando na tradução ó Obtenha um trem enorme Só pode ser obtido No ovo ocidental Galera E aqui tá falando galera Que você precisa ter Né galera O requisito aqui galera É mundo 6 Então pessoal Eu creio que essas duas missões Você só vai conseguir fazer No mundo 6 Tá bom E lá né galera Vai ter um exemplo Egg assim pra vocês E pra você saber Que é o Egg ocidental Né pessoal Aqui é só você ver O nome que tá escrito aqui ó Esse nomezinho aqui ó Vai tá escrito no Egg certo Bem aqui ó Como vocês podem ver Tem o Samurai né galera Tem esse daqui Então pra você saber né galera Qual é o nome do Egg É só você vir perto E vai tá escrito aqui Se for né galera O Egg que você precisa Aí você vai comprando aí Com os troféus que vocês ganham Derrotando os mobs Né pessoal E aí pessoal Esse trem enorme galera Provavelmente é o item Provavelmente é o item mais difícil De conseguir do Egg Então vai ser tipo Muito difícil mesmo Vai ser tipo aquele Que tem menos de 1% Tá bom Por isso que é Pouquíssimo a gente ganhou Então galera Você vai indo jogando E você vai né galera Encontrar né galera O Boss Cowboy E o Boss O Boss não galera O Egg aqui né galera Que provavelmente deve estar Na área 6 Mas conforme vocês vão evoluindo Vocês vão encontrar tudo certinho Tá bom Na hora que você Conseguir completar Essas duas missões Você clica aqui E vai ganhar esse item aqui Tá bom Aí você compra E vai ganhar esse item aqui Galera agora pessoal aí Os outros dois itens Pessoal Que seria né galera O Ninja Gold Né pessoal E o Ninja né pessoal Aí O Ninja Vermelho Pessoal Vocês ganham Na roleta Então vocês podem clicar Na roleta aqui Pra vir pra essa parte aqui Ou vocês podem clicar Aqui no cantinho na roleta E aqui vai estar Os dois itens O Ninja Golden Né pessoal E o Ninja Vermelho Então aí vocês Clica galera na roleta E aí se você Né galera Cair Né galera No Ninja Vai aparecer pra você comprar É um pouquinho difícil Né galera Aí ó Então aí vocês vão clicando Né galera Se aparecer né galera Num desses dois aqui Né galera Que é o Ninja Vermelho Ou Ninja Amarelo Vai aparecer pra você comprar E você compra E pra você ganhar mais ficha Né galera aí Você tem que ficar jogando o jogo Olha só A cada uma hora Você ganha uma nova ficha Então é bem difícil Né galera Difícil não Mas demorado Mas deve ser complicado De ganhar né pessoal Porque a porcentagem é bem baixa Mas se você Conseguir pegar né galera Que cair A setinha aqui Em um dos dois Vai aparecer pra você comprar E você compra E você vai ganhar os itens Galera Esse foi o vídeo Ficando por aqui Nós se vemos então No próximo vídeo E você vai ganhar os itens